Música Saiu dos céus, perdeu o controle da mão A luz para aniquilar, o membro da reunião Mistérios, calado com o cão Acha que é bala a solução Não tá na constituição De amor De amor De amor Oh, maquinado Saiu dos céus, perdeu o controle da mão Amor Amor Se para aniquilar, o membro da reunião Mistério Mistério Calado com o cão Acha que é bala a solução Não tá na constituição Oh, maquinado 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 Um, maquinado Oh, maquinado Obrigado.